Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito dos últimos 5 jogos que eu finalizei. Então como finalizar jogos é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de estar sempre conhecendo novos jogos, jogos até de várias épocas que eu nunca joguei, que eu posso estar jogando pela primeira vez e eu gosto de compartilhar. Então eu tenho um canal secundário aqui no YouTube onde eu coloco todas as gameplays dos jogos que eu jogo e também de vez em quando, a cada 5 jogos que eu finalizo, eu gosto de fazer esse resumão que eu estou mostrando para vocês agora, falando a respeito da minha experiência com os 5 últimos jogos que eu finalizei, beleza? Então se vocês tiverem curiosidade, vocês também podem estar indo lá no meu outro canal para dar uma conferida nas gameplays que eu faço, dos jogos que eu zero, são vídeos sem comentários onde eu apenas mostro a gameplay de todas, de toda a campanha dos jogos que eu jogo. Então sem mais enrolação, já peço que vocês deixem um gostei aqui no vídeo e se inscrevam aí se essa for a primeira vez de vocês aí, então bora para o vídeo. E o primeiro jogo dessa minha lista, galera, é um jogo de Nintendinho que eu gostei bastante dele desde a primeira vez que eu vi ele, só que eu acho que ele não é muito falado, que é o Wizards & Warriors. Então é um jogo de aventura e plataforma, né, onde a gente controla um soldado que com a sua espada tem que passar por vários cenários, destruindo uma enxurrada de monstros que aparecem, coletando itens e assim derrotando o boss de cada fase, né? E esse jogo de início, ele parece ser bem difícil porque os inimigos eles não param de brotar na tela, tá? Então toda hora fica respawnando o inimigo e não é como nos jogos mais antigos que a gente precisava voltar um pouco na tela para o inimigo ter que respawnar, aqui não. Aqui é realmente a todo momento, não para de vir inimigos para atacar o nosso personagem. Mas uma coisa que me surpreendeu nesse jogo é que simplesmente ele não tem game over, tá? Ele tem até uma contagem de vidas ali, né? A gente começa com 3 vidas e conforme a gente vai morrendo vai perdendo as vidas, só que quando a gente perde a vida, ao invés de dar game over, tem lá uma tela de continue e se a gente quiser continuar a gente pode voltar exatamente do ponto que a gente morreu, né? A única perda realmente que vai ter é a perda da pontuação, quando dá game over toda a pontuação que você conquistou é zerada. Só que no jogo também não basta apenas a gente ir andando, subindo as plataformas até chegar no final da fase, tá? A gente também tem que procurar por alguns itens que vão ajudar o desempenho do nosso personagem, né? Algumas espadas novas, escudo, alguns itens que ajudam a planar no ar, né? Pra melhorar a queda, também tem um upgrade que faz arremessar a espada, né? Pra matar os inimigos a uma certa distância. E é necessário também encontrar todas as 4 chaves escondidas ao redor das fases pra poder avançar no jogo. Então cada chave tem uma cor e essa chave vai abrir a porta da respectiva cor, né? Em alguns momentos também vai ter um guarda de frente a uma porta e ele vai exigir que a gente encontre uma quantidade mínima de esmeraldas pra ele deixar a gente passar, né? Pra poder avançar na fase. Sem contar também que no final de cada fase também tem o boss ali. E com exceção desse leve traz de item e dos inimigos toda hora respawnando, até que não é um jogo tão difícil assim, né? Dá pra zerar já na primeira vez jogando ele porque simplesmente não tem game over, como eu falei pra vocês, né? O próximo jogo é o Final Fantasy Mystic Quest. Que eu joguei pela primeira vez e consegui finalizar o jogo. É um jogo bem simples comparado com os Final Fantasy que haviam sido lançados naquela época. Ele ficou bem abaixo em termos de gameplay, né? Realmente era bem mais simples do que o que a gente já conhecia de Final Fantasy. Até mesmo os combates eram bem diferentes, né? A gente tinha uma visão de trás dos personagens principais, né? Diferente dos outros jogos onde os personagens ficavam de um lado e os inimigos de outro. E os inimigos eles ficam na frente, né? Mais pro fundo. Na frente dos personagens, né? Mais pro fundo da tela. Sem contar também que não era mais possível ter uma party grande com 4 personagens. Nesse jogo poderia ter apenas 2, que era protagonista e mais um parceiro. E os personagens também não eram muito carismáticos, né? Em relação às lojinhas, as lojinhas que tinham vendiam apenas itens de cura e poções. E as lojas de armas e armaduras já não existiam mais nesse jogo, né? Os equipamentos a gente conseguia quando a gente chegava em determinado ponto do jogo. Então a gente meio que obrigatoriamente recebia aquela armadura, né? Já não era mais possível comprar, vender ou também encontrar as armaduras e armas pelos cenários, né? Os mapas do jogo também mudaram. A gente não tinha mais liberdade pra se movimentar pelos mapas, né? A gente poderia apenas controlar utilizando os direcionais e a gente movimentava os personagens de um ponto ao outro. Como se fossem os mapas que a gente conhece num jogo de Mario, Donkey Kong e por aí vai. Eu até que gostei do jogo, mas realmente comparado com os jogos que a gente já conhecia de Final Fantasy na época, ficou um pouco atrás do que eu esperava, né? Mas realmente essa foi a decisão tomada pela Square Enix dos Estados Unidos naquela época, que talvez fosse de conquistar novos jogadores fazendo um jogo da série que fosse mais simples, né? E o próximo jogo que eu finalizei, galera, é o primeiro jogo totalmente em japonês que eu joguei na minha vida até o final, né? Que é o Kaeru no Tami Mikane Wanaru, um jogo que ficou apenas no Japão. E me chamou a atenção quando eu descobri esse jogo, porque os gráficos são muito parecidos com o Link's Awakening. Mas o engraçado é que esse jogo foi lançado um ano antes do Link's Awakening, né? Mesmo tendo os gráficos bem parecidos ali. Então esse jogo, infelizmente, né? Eu tive que apelar pra um detonado. Eu encontrei um detonado em inglês que foi essencial, né? Pra mim poder finalizar o jogo, né? E realmente, além dos gráficos, algumas mecânicas lembram bastante os jogos da série Zelda lá do Game Boy, né? Mas uma grande diferença que eu posso citar aqui é em relação aos combates, né? Porque são bem simples, cara, e até me deixou um pouco assustado. A gente simplesmente encosta no inimigo e aí começa uma briga, aquela fumacinha, tipo de desenho animado quando dois personagens estão brigando. E a gente apenas tem que ficar assistindo aquela briga lá. E aí a gente pode pausar pra poder utilizar algum item quando o nosso personagem tá em desvantagem, né? E aí o que vai determinar se aquela batalha vai ser fácil ou difícil? Vai ser a quantidade de corações que você consegue pegar durante o jogo. Então tem lá os coraçõezinhos que a gente pode ir encontrando durante o jogo pra aumentar a nossa barra de vida, né? Como se fosse um jogo da série Zelda mesmo. E aí quanto mais forte for o chefe ou o inimigo, mais corações a gente vai precisar ter pra poder vencer o combate, né? Tem umas transformações que a gente consegue, né? Tem a transformação de sapo e de cobra que são essenciais pra passar por determinadas partes dos cenários do jogo. E me chamou também a atenção que o jogo tem muito diálogo. Infelizmente esse jogo realmente, originalmente, ficou só para os jogadores lá do Japão, né? Mas existem algumas traduções. Se você pesquisar bem, você consegue encontrar esse jogo com tradução para o inglês, pelo menos, tá? Também há um tempo atrás surgiu aí um protótipo de uma versão colorida pra esse jogo, mas eu não encontrei e eu acredito que esse protótipo nem chegou a ser finalizado, né? O que é uma pena. Mas é um jogo bom, se vocês quiserem experimentar, eu recomendo que vocês tentem encontrar a versão feita por fãs, né? Com textos em inglês. Ou joguem em japonês mesmo aí, façam como eu e tentem encontrar um detonado aí pela internet, né? E o próximo jogo que eu finalizei, né? Um jogo mais recente que eu joguei no PS4 foi o The Evil Within 2. Há um tempo atrás eu já havia jogado o primeiro jogo, né? Mas o segundo jogo ele veio com legendas e dublagem em português, então eu achei bem mais legal essa parte aí, né? O jogo ele também foi produzido pela Tango Gameworks, né? Que é um estúdio que foi fundado pelo Shinji Mikami, um dos criadores da série Resident Evil. Inclusive tem muitas mecânicas nesse jogo que são similares aos jogos da série Resident Evil, né? Como ter ervas como principal item de cura. O jogo também tem a câmera posicionada atrás do personagem, né? O que fica bem parecido com os jogos Resident Evil 4, 5 e 6. E também a utilização de vários tipos de armas, né? Espalhados pelo jogo e aqui a gente vai encontrando conforme avança na história do jogo, né? O jogo ele é até considerado um survival horror, mas como eu já sou um pouco acostumado com os jogos desse estilo, né? De terror, não me deu muito medo. Apesar de que tem alguns inimigos e alguns chefes que realmente são bem sinistros, bem nojentos mesmo. Pra um jogador que não é muito acostumado com esse tipo de conteúdo, realmente vai chamar um pouco atenção, né? Se tem uma coisa que eu não gostei, que realmente me dava um pouco de raiva, é em relação à movimentação do personagem, né? O Sebastian, é uma movimentação meio lenta. Quando a gente aperta o botão de correr, realmente é como se estivesse tentando correr com as pernas amarradas, né? Fica uma coisa muito travada. Sem contar que esse jogo ele tem a munição escassa, então boa parte do tempo, pelo menos eu, tive que tentar matar os inimigos na furtividade, né? O que é bem legal até a furtividade desse jogo, mas ela é cheia de falhas. Sem contar também que pra poder jogar bem na furtividade, o personagem tem que estar sempre andando, não pode correr muito pra não chamar a atenção dos inimigos. E quando ele anda, ele realmente anda muito devagar. É possível melhorar o desempenho dele, conseguindo alguns pontos, né? E trocando por melhorias pro personagem, melhorar também a furtividade e a resistência dele. O que vai melhorando um pouco é essa situação, né? Mas no começo, essa parte do gameplay acaba ficando um pouco travada. Fora isso, eu achei um jogo bem legal, tá? A história dele é bem interessante. Envolve várias questões psicológicas, terror, tecnologia. E se você curte jogos dublado também, é um jogo que tem uma dublagem muito boa. Esperando por você. Mas quem é você? Meus seguidores me chamam de Padre Theodor. E o último jogo dessa minha lista, que foi lançado há muito tempo atrás para o Game Boy clássico, é o Pokémon Blue. E juntamente com o Pokémon Red, foram um dos primeiros jogos da série Pokémon a serem lançados. E eu sou daqueles que preferem os jogos antigos da série Pokémon, né? São os que eu conheço mais, eu conheço muito pouco, quase nada dos jogos mais recentes da série. E pelo fato dos jogos serem mais simples naquela época, de terem os Pokémon mais conhecidos, eu acabo gostando mais dele, dando preferência para eles, né? Sem contar também que é o único jogo dessa minha lista de 5 jogos que eu não finalizei pela primeira vez, né? Algo tempo atrás eu já tinha finalizado esse jogo. As campanhas acabaram ficando bem parecidas. Eu fiz tudo o que tinha a fazer, venci todos os 8 ginásios, passei pela elite dos quadros e finalizei capturando o Mewtwo. Sem contar que eu também capturei todos os 3 pássaros lendários do jogo. A única coisa que ficou faltando mesmo foi completar a Pokédex, que é uma coisa um pouco mais complicada. Tem alguns Pokémons ali que precisam de uma certa manha para poder conseguir, né? Isso aí eu acabei deixando de lado. Fora isso, eu fiz tudo o que o jogo tinha à disposição ali, né? Gostei bastante dessa minha campanha. Eu fiz ali uma party com... tendo o Bombassauro, né? Como inicial. Depois eu evoluí ele para a Venossaur. E os outros Pokémons foram um Hypno, né? Do tipo Psíquico, Sun Slash, do tipo Terra. Um Cabotops, né? Do tipo Pedra e Água. Um Pidiote, do tipo Voador. E o Tentacruel, né? Para poder utilizar o Surf, porque ele é do tipo Água e Venenoso. Então essa foi a equipe que eu finalizei o jogo. Então é isso, eu sou meio suspeito para falar dos jogos antigos, da série Pokémon, né? Os jogos, os primeiros jogos ali. Até o Game Boy Advance, né? Eu joguei bastante. Também joguei através dos emuladores. É uma série de jogos que eu recomendo para todo mundo, principalmente os mais antigos. Então é isso, galera. Esses foram os 5 últimos jogos que eu finalizei nesse ano de 2023. Gostaram? Diga aí nos comentários se vocês gostaram desse jogo. E se vocês têm curiosidade de estar jogando, beleza? Não se esqueçam também de deixar o gostei aqui embaixo no vídeo. E se inscrever se essa for a primeira vez de vocês aqui, beleza? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!